Tem aumentado nos últimos meses por conta dos efeitos da pandemia da Covid a procura em Votoporanga e na nossa região por profissionais que ofereçam soluções para o uso de tecnologias criar reuniões virtuais e também sites de venda que estão entre os serviços mais requisitados O setor de tecnologia foi um dos grandes destaques de contratações no ano passado reflexo não apenas da busca por inovação e ganho de eficiência mas também por causa da necessidade de manutenção das nossas atividades diárias durante o isolamento social O home office está favorecendo que profissionais da nossa região agora possam ter acesso a oportunidade de trabalho nas grandes capitais Isso ajuda muito e muda bastante o cenário para quem é da nossa região e trabalha nessa área Eu tenho vários colegas de Votoporanga que estão trabalhando em empresas de São Paulo para o home office na área de tecnologia Segundo pesquisas de agências de emprego, a pandemia impulsionou a procura por profissionais do setor O que teve um grande volume foi esse de ciência de dados, mas tem o pessoal de TI de uma forma geral que trabalha na área de suporte de sistemas e desenvolvimento Esses estão com um crescimento forte porque existe uma necessidade de adaptação dos sistemas para os sistemas atuais E existe também uma mudança de postura do consumidor que está levando muito o e-commerce a crescer bastante que está puxando também muita gente nessa área Então eu acredito que suporte de sistemas e e-commerce vão ser os pontos mais fortes, digamos assim, de volume de oportunidades Lucas é proprietário em uma empresa especializada no desenvolvimento de sites, lojas virtuais, blogs e outros Ele comenta que teve um aumento grande na procura desses serviços Os nossos principais serviços hoje é a criação de site e loja virtual E eu acho que devido à pandemia o pessoal começou a partir bastante para a parte digital e aumentou muito essa procura A gente imagina ali um aumento de mais ou menos uns 70, 80% nessa procura que a gente estava tendo antes E principalmente da loja virtual, da criação da loja virtual que ela é muito mais para a loja, para o comércio Que é quem hoje em dia está mais tendo restrições O cenário atual aponta que as empresas continuarão suas buscas por profissionais nesse segmento Visando introduzir novas e inovadoras tecnologias para melhorar o atendimento Acho que quem foi para essa área não vai perder oportunidades Principalmente agora, depois da pandemia, em função que as empresas se abriram para o home office E aí eu acho que profissionais que estão no interior do país vão ter oportunidades de trabalho que eles não teriam em tempos anteriores Esse mundo mudou com a pandemia e com a adesão ao home office e o trabalho à distância Acredito que realmente é uma realidade nova E o pessoal está tentando se adaptar ainda, está se adaptando aos poucos Muitas empresas sequer estavam no digital, não tinham nenhuma rede social E hoje eles estão partindo para essa parte porque eles viram a necessidade agora